Estamos juntos, estávamos, não tínhamos idade, éramos os dois uns autênticos miúdos. Zé Pedro! Eu escrevi uma música para ele, ele foi o primeiro a ouvi-la, eu partilhei com ele em março de 2017. O último abraço que lhe dei, encontrei-me com ele às 5 da tarde. Na Mexicana, no dia 9 de Outubro, foi a última vez que o vi pessoalmente e levei-o a casa. Esse meu amigo chama-se Zé Pedro. Pode alguém saber ao certo, qual o tamanho do deserto, enquanto acaba o mar. A importância do minuto, do orgulho do estatuto, respirámos o mesmo ar. A mão que te agarra forte, vem com uma força a galope, sente o céu que vais pisar. As pedras unem os caminhos, nunca estiveste sozinho, tens alguém para te guiar. És do mundo, queres viver para sempre, o teu sonho corre, mesmo à tua frente. És do mundo, e que mundo é este, é que os tempos hoje, estão bastante diferentes. E é que os tempos hoje, estão bastante diferentes. Quem te mostrou a morar, desenhou a tua estrada, continua a caminhar. A vontade é a primeira, tua amiga e companhia, nunca foi de te deixar. A mão que te agarra forte, vem com uma força a galope, sente o céu que vais pisar. As pedras unem os caminhos, nunca estiveste sozinho, tens alguém para te guiar. És do mundo, queres viver para sempre, o teu sonho corre, mesmo à tua frente. És do mundo, e que mundo é este, é que os tempos hoje, estão bastante diferentes. És do mundo, queres viver para sempre, o teu sonho corre. É que os tempos hoje, estão bastante diferentes. És do mundo, queres viver para sempre, o teu sonho corre. És do mundo, queres viver para sempre, o teu sonho corre. És do mundo, queres viver para sempre O teu sonho corre mesmo à tua frente És do mundo e que mundo é este É que os tempos hoje estão bastante diferentes É que os tempos hoje estão bastante diferentes